Estamos sempre procurando maneiras novas e inovadoras de aproveitar a tecnologia, e a indústria agrícola não é exceção. Uma plantação de mirtilo no estado americano do Oregon estava tendo grandes problemas com as aves roubando até 25% de suas safras e, neste ano, abordaram o problema usando uma nova tecnologia pouco convencional. No início da estação de cultivo, a fazenda instalou seis máquinas de laser automatizadas que são montadas em um pedestal. Essas armas laser disparam um feixe de laser verde constante através dos arbustos e os pássaros parecem confundir o laser com um predador, e imediatamente fogem quando o laser se aproxima deles. Os resultados foram imediatos, o Bird Control Group, empresa que fabrica os lasers, afirma que sua tecnologia reduziu em 99% o número de aves no cultivo, salvando cerca de 262.500 quilos de mirtilo, uns 99.733 dólares economizados. O laser levou cerca de quatro anos para ser desenvolvido. Nesse período, o Bird Control Group testou várias cores, comprimentos de onda e larguras de feixe. Eles decidiram por um feixe largo e verde e aplicaram filtros a ele para reduzir a quantidade de radiação infravermelha prejudicial. A cor verde foi escolhida porque é a que envia a maior quantidade de sinais do olho das aves para o cérebro, por isso é percebida como mais intensa. É aproximadamente oito vezes mais eficaz que o vermelho, por exemplo. Outra razão para o incrível sucesso do laser está no padrão de varredura. A empresa testou muitos padrões diferentes e descobriu que alguns eram significativamente mais eficazes do que outros para impedir as aves. Os padrões de laser são sempre personalizados para cada local para torná-los tão eficazes quanto possível. Mas há uma desvantagem, os incríveis resultados do laser não são baratos. Cada arma laser custa cerca de 10 mil dólares e a maioria dos lugares precisará de mais de um. No momento, os lasers não são capazes de diferenciar os diferentes tipos de pássaros, nem é possível ativá-los somente quando as aves estão presentes. Como existem mais de 12 mil espécies de aves no mundo, não é de surpreender que o dispositivo não funcione em todos os tipos. Os lasers funcionam melhor em aves que têm predadores naturais. Pássaros que são predadores, como os falcões, não são realmente intimidados por eles. Felizmente, esses tipos de pássaros não são realmente um problema para os agricultores, muito pelo contrário. Algumas pessoas também expressaram preocupação de que os lasers possam estar causando dano colateral devido ao desconhecimento sobre como a potência, as características do feixe e os comprimentos de onda podem afetar o sistema visual das aves. Não há dúvida de que os lasers estão obtendo resultados, mas as consequências de longo prazo de seu uso ainda precisam ser avaliadas.